O Partido Socialista de Penafiel juntou os seus camaradas para um almoço de Ano Novo. É tempo de projetar um ano 2020 em grande. De facto, este é o tradicional, neste caso, almoço, convívio de Ano Novo do Partido Socialista. No ano passado foi um jantar mesmo, onde tiveram oportunidade também de estar presentes. Bom, nós aproveitámos para fazer aqui um balanço do trabalho que fomos fazendo, mas no fundo o objetivo hoje é reunir os socialistas, os simpatizantes do Partido Socialista, para explicar também os passos seguintes, o próximo ano, o trabalho político temos pela frente. Todas as nossas energias estão concentradas nas eleições autárquicas em 2021. Depois de duas excelentes vitórias, nós conquistámos no ano de 2019 uma boa vitória nas eleições europeias, aqui em Penafiel, uma boa vitória nas eleições legislativas, onde o PS sozinho tem mais votos que toda a direita junta. Portanto, o que nos deixa, de facto, animados para o trabalho que temos de fazer para 2021. Bom, como pode ver, hoje estão aqui centenas de penafidulenses que vieram conviver connosco, no fundo também para dar alento ao Partido Socialista e dar força para que o PS possa fazer este trabalho, que é muito importante em nome de todos os penafidulenses. Eu acabei por, no decorrer da minha intervenção, chamar a atenção para três tópicos que considero que são muito importantes. A ausência de uma estratégia pública de habitação para Penafiel. O Conselho Penafiel é hoje o único da região que perde população para os conselhos vizinhos e serve-se ao facto de não existir habitação a custos acessíveis ou um mercado de arrendamento acessível para os penafidulenses, o que leva a que uma parte das pessoas que são de Penafiel e que se querem cá fixar, até a ter de procurar casa em conselhos vizinhos. Outro problema relacionado também com a mobilidade, a mobilidade é para nós uma forma de combater as assimetrias que existem dentro do Conselho Penafiel, é uma forma de, no fundo, independentemente da frezinha onde nós residimos, ter acesso a um conjunto de equipamentos que existem no nosso Conselho, nomeadamente, por exemplo, as piscinas municipais, o acesso ao Hospital Padre Américo e para isso nós temos de ter uma política de mobilidade que permita aceder a transportes públicos, por exemplo, no nosso Conselho. E a outra matéria tem a ver com o emprego qualificado. O Conselho Penafiel, a semelhança dos conselhos da nossa região, o mesmo trabalhador aqui ganha, em média, menos de 300 euros que um trabalhador da área metropolitana. Nós não podemos pactuar com isto, não podemos estar parados a ver isto acontecer e temos que urgentemente criar emprego qualificado para que as pessoas possam ter salários melhores e com isso, obviamente, desenvolver mais a nossa terra. Quando no fundo é isso, nós estamos, na minha opinião, bem preparados. O alento destas duas vitórias de 2019 é deixar um Partido Socialista confortável, mas um Partido Consciente, o trabalho que ainda há para fazer em Penafiel. Bom, e o objetivo para 2020 será esse, no fundo, preparar o Partido para o combate que se avizinha para 2021. Este convívio hoje não foi apenas um convívio de esperança no ano novo e de projeção no futuro. Foi também um convívio que provou a capacidade que o Partido Socialista tem hoje em Penafiel. Desde logo, porque tem uma liderança muito capaz no Naurujo, é alguém que está experimentado na atividade política, que ao longo destes últimos anos acompanhou áreas transversais, em particular na representação do Governo no Parlamento, tem também experiência de gestão, tem a juventude e o dinamismo próprio da sua idade, que tanto bem necessário às nossas instituições, desde as câmaras às posições de Governo, e, portanto, o PS Penafiel é hoje uma força com futuro. Aquilo que nós vamos procurar fazer é que esse futuro seja rapidamente presente. E isto quer dizer que temos que trabalhar e fazer essa demonstração junto dos penafideleses, porque este grupo merece governar, porque respeita as aspirações dos seus concidadãos, conhece-as, tem outra proximidade e tem outro sentido de renovação e de mudança, que é sempre necessário em todas as instituições. Já não é a primeira vez e tem estado Presidente em muitos eventos do Partido Socialista em Penafiel. É a sua forma de apoiar a candidatura do Nuno Araújo e, consequentemente, do Partido Socialista aqui no Conselho? A obrigação de um dirigente do PS é estar próximo das pessoas. A força do Partido Socialista é o envolvimento que nós temos de pessoas de todas as gerações e de todas as condições sociais. Nós queremos o poder não pelo poder, mas como uma forma de colocar esse poder ao serviço de resolver as dificuldades dos cidadãos desse, de todo o país e também, naturalmente, dos cidadãos de Penafiel. Eu sinto-me muito bem aqui, sou sempre muito bem acolhido e cá, quando eu venho a vir seguramente nos próximos anos, espero que inclui-me para celebrar a vitória da vitória do PS. Podemos estar aqui com muita conversa, é certo, mas os resultados das últimas eleições comprovam isso mesmo. O PS ganhou em 23 das 28 freguesias do nosso Conselho. Isto diz muito da nossa força e da capacidade do Partido Socialista. Saibamos nós que já temos um projeto consolidado. Hoje temos voz na área do ambiente, temos voz na área da mobilidade, da habitação, da saúde. O Partido Socialista tem um conjunto de pessoas muito bem preparada para corporizar, digamos, uma lista, para corporizar um projeto. Saibamos agora nós apresentar isso de forma conveniente a todos os benevolentes, explicar os benefícios de uma governação do Partido Socialista. E eu acredito que será possível, obviamente, o Partido Socialista conquistar a Câmara Municipal em 2021. E com isso respondo à tua pergunta que é, nós somos, de facto, a única alternativa à coligação de direita em Penafiel. Novo canal, sempre novo, sempre seu.